Música A construção de uma madeira madura, no sentido de verificar até onde a gente pode ir nessas barreiras, para que elas, de certa forma, a gente possa fazer com que elas nos ajudem a criar condições para que os turistas, sejam os brasileiros, sejam os viajantes que nos visitam, possam ter, digamos assim, naquela área que é pública do Parque Nacional aqui da Tijuca, que a gente possa melhor explorar aquela área pública, para que haja condições de um ônibus estacionar, haja condições de você ter lá um restaurante adequado para que a pessoa... Enfim, e outras facilidades que as pessoas precisam, porque às vezes você faz uma caminhada por dentro da floresta, aí volta, quer descansar, quer tomar um lanche, quer, enfim. Então, e às vezes essa restrição, ela não progride porque a pessoa, ah, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, a discussão que nós temos buscado fazer com o IFAM, com os próprios órgãos ambientais, e é uma discussão, uma adulta, profissional, para o bem, para preservar o que a gente tem que preservar, mas ao mesmo tempo criar condições para que as pessoas possam desfrutar desses parques lindos que nós temos, das nossas antiguidades que estão aí, ó, à disposição. Então, vejam vocês, por exemplo, o Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, eles recebem cerca de 126 milhões de turistas por ano, grande parte deles americanos, que lá eles rodam o Brasil, o país. Por aqui, há necessidade de uma reforma na legislação por conta disso? Não, não é a reforma da legislação, é adequá-la, há uma condição adequada para que possa permitir que muitos, vamos dizer assim, aproveitem dessas belezas que existem no interior do Brasil, entendeu? Vejam vocês, devagarinho, bonito, está se ajustando, está se modernizando, e está permitindo com controle, com atenção. Vejam vocês, as fotos que a gente vê das pessoas que frequentam bonito, continuam mergulhando, continuam frequentando bonito. Então, é mais ou menos esse modelo que a gente vem buscando, entendeu? Junto ao IFAM, junto ao IBAMA e etc. E eu tenho convicção que, em uma discussão madura, como eu já disse, nós vamos encontrar um caminho para permitir que mais gente possam se desfrutar e, vamos dizer assim, conhecer melhor esses nossos lugares históricos, os nossos parques e outros sítios que nós temos, que o Brasil é rico, vocês sabem disso. É fato que o país, o Brasil é um país que vem tratando a questão da acessibilidade ao longo dos anos com um certo descaso. As Olimpíadas, naturalmente, evidenciaram ainda mais esse problema. Barreiras estão sendo ocupadas, mas ainda com ações insuficientes. O que é possível esperar a partir do aprendizado de agora? É possível esperar uma melhoria contínua, uma melhoria contínua. Mais e mais, nós vamos trabalhar fortemente nessa ação de fazer com que, fazer com que, de fato, a acessibilidade faça parte do nosso dia a dia. Isso, você pode colocar isso no teu sistema. Nós estamos trabalhando nisso. E isso ficou evidenciado aqui durante a Paralimpíada, está sendo evidenciado isso. Quer dizer, nós tivemos agora... A necessidade de melhorar. E nós vamos melhorar. E temos que melhorar. Agora, é como na discussão que nós tivemos aqui. Vai muito da atitude das pessoas. Entendeu? Não é só eu criar condições. Não é só eu baixar uma lei, uma legislação, onde o ônibus tem que ter a porta de 60 centímetros, o ônibus tem que ter rampa, o ônibus tem que ter elevador. Isso tudo, isso tudo, com o tempo, vai ter que... Vai ser um... Vai se fazer parte da rotina. Entendeu? Quando eu... Até hoje, por exemplo, você vai no exterior, quando você não desce no gate, você tem aqueles ônibus. O ônibus, o assoalho do... Quando você desce, o assoalho está praticamente no chão. Aqui no Brasil, ainda tem alguns ônibus que rodam com aquele... Aquele... Você vai descer do ônibus no aeroporto, você vê que ainda é alto. Mas tem outros que já estão no chão. Então, aos poucos, isso vai entrar na nossa rotina. E precisa ter. E o Ministério, isso para a gente lá, é como eu disse, isso é uma religião para a gente. Para a gente é uma religião. Vocês não sabem o que é ter a Barnasco do meu lado. Mas o Ministério... Qual é a maior dificuldade do Ministério em alimentar as ações, ministro? É o Brasil que é muito grande, entendeu? Você vê aqui, olha, o Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro é um país... O quanto que o Rio de Janeiro melhorou para a acessibilidade agora, que veio o BRT, que veio o VLT. Então, é um esforço grande. E, obviamente, as entidades públicas, os governos, as prefeituras, eles também têm que ajudar e têm que entrar nessa tarefa de criar condições para que, de fato, a gente... A acessibilidade faça parte da nossa rotina. Obrigado. Só para a gente ter para a TV... Para falar das iniciativas do Ministério, do guia, do aplicativo, só para a gente ter essa resposta. O guia e o aplicativo já é uma resposta que o próprio Ministério está dando, no sentido de que, de fato, a acessibilidade tem que entrar no dia a dia da rotina dos empreendedores, dos guias, enfim, de todo o mecanismo, de todas as pessoas que estão envolvidas com essa atividade. Eles têm que entrar na rotina. Quer dizer, o hoteleiro, quando for fazer o hotel, ele já tem que criar condições, facilidade para permitir que as pessoas com deficiência tenham acesso e possam desfrutar do que eles têm que desfrutar. É um direito. Isso é um direito. Nós não estamos inventando nada. Esse é um direito que as pessoas têm que ter. É isso. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada. Dá-se acompanhar. Nós acompanhamos a entrevista coletiva do ministro interino do Turismo, Alberto Alves, que falou sobre turismo de acessibilidade no Brasil. Continue com a gente, que nem a NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.